E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Já chovei postline na cara desse mano, mas e diz, por que que agora você é um cuzão? Por que que ele parece com o peixe lá do espanta-tubarão? Eu também tenho que ter essa fita, mas eu vou ser o campeão. O brit é de banca, eu sou o Kevinho, então olha a explosão. É, eu sou a gente ataca, nós te bate e faz um bate-staca. Essa porra aqui não é jiu-jitsu, mas eu sou foda e a carne é fraca. Carne é fraca, eu sou a Azteca, eu sou o espanta-tubarão, com essa cara de quente, o espanta-perereca. O espanta-tubarão, com essa cara de quente, o espanta-tubarão, com essa cara de quente, o espanta-tubarão. O espanta-tubarão, você tá vendo meu ar catrofão? Você falou que tá fazendo chover mano, você sabe que eu sou o campeão. Que tá relampejando quando eu rimbo, pra mim você é só um lacaio. Hoje você vai sair correndo, tem cara de um branco que tá dando raio. Você falou que hoje chove sangue, minha rima é um bumerangue. Ela vai e volta, ela mata você e ainda mata a sua gangue. Só que infelizmente eu avanço criança, o seu nível ainda é médio. Pra eu poder assassinar sua ganty, eu vou ter que assassinar o porteiro do seu prédio. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Yeah, aham, aham. Freestyling! 3, 2, 1, Rima! Quando eu gimo eu sou genuíno, faço a obra-prima. Ser um prado é o mais pesado, mas quem dera fosse em rima. Mas hoje você vai tomar, sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando meu Eggman. Tá ligado pai, eu vou te bater, você não se adianta. Nesse jogo eu prefiro seu Sonic, mano, eu corro na rampa. Eu sou peso pesado, porque eu sou lutador. Se você não soma, você some, porque o prado é peso pesado igual sumô. Peso pesado igual sumô, igual sumô, é outra luta. Eu te matei, ninguém ajudou, ninguém ajudou. Você não entendeu, sabe o que eu faço, rima que é boa, você é um demente. Somou ou sumou, Breno zimou e cê sumiu da frente. Tá ligado que o prado te atropelou, nós lutou judô e ninguém te ajudou. Canelada, cê tá com dor? E agora cê vai. Canelada de Muay Thai, mais um na minha frente que cai. Não, 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 na sua frente eu não caio não. Cê vai entender, sabe o que eu gimo, você é vacilão. Pra você me dar uma canelada, sua outra perna nem vai ficar no chão. Mas tudo bem, eu vou além. Cê não entendeu que eu gimo, aqui você tá na encolha. Ou aquele eu que dou furacão na aldeia da folha. Vai ter uma improvisação, pra mim você é o vacilão. Tem hora que a mente voa alto e nós tira os dois pés do chão. Sabe por quê? Porque eu vou te bater e as cartas tá na mesa. Voadora de dois pés, ficar no chão é papel da sua cabeça. É, demorou, mas eu tô no lamento. É porque eu sou o b-boy, se a cabeça tá no chão, eu tô fazendo moinho de vento. Cê não entendeu, trutão, que eu faço tudo de improvisação. Só que acho que só punch se comprometeu. Cê tá ligado que eu vou te bater, você se dói porque não faz o free. Cê gira no chão e eu giro o São Paulo. Um ótimo b-boy, um péssimo MC. É isso que você serve. É por isso que hoje o rei do Detroit apanhou pro moleque da plebe. Eu te amassei, te amassei, te amassei, te amassei. Quem te amassou foi eu. Não sei quem, não sei quem lá no Rio, arrombado. Você só me ganha quando for lá no Coliseu. Porque tem sua panela, tem sua família, tem todo mundo lá em Brasa. Você paga a passagem de todo mundo e ainda convida os parentes da tua casa. Quando é no Rio, é verdade que eu sempre te amasse a sangue frio. E sabe por que eu pago a passagem do povo? O dinheiro que eu ganhei em cima de tu na batalha de trio. É isso, Léo. Cê fica aí parado. Eu fiz oito versos também, vai ser chumbo trocado. Mano, qual parte cê não entendeu que eu te amassei na sua casa? Não foi só no Coliseu. Não foi só no Coliseu, meu mano. Vai se fuder. O bagulho é esse aí que eu tenho pra te dizer. Você tá achando que é o Freddy Krueger com a batalha? Que batalha? Pô, o prêmio da batalha era hambúrguer. É hambúrguer artesanal. Por isso que o Johnny passa fome e passa mal. Tá falando na minha vez porque O rei do tanque na verdade só tem isso a oferecer. Essa aqui é improvisada. E o rei do Coliseu, pelo visto, não tem nada. O número 7, ganhei lá. Cara, jurado Netar Morebe. Jurado Netar Morebe. E você parece até a pesquisa da Deep Web. Quem que tá desse lado? Se você perder de novo, vai desafiar o jurado. Não vou desafiar o jurado. Irmão, nós esqueci que essa eu nunca vi. Não, mano, sabe minha rim é rara. Dá aqui o Web. Quem matou o Neo? Vai lá e aparece minha cara. Mas eu sou sujeito homem. E vai aparecer a minha se eu matar o Johnny. Não pesquisa na Deep Web. Você é comédia. A sua história é falsa. Nós encontra em Wikipédia. Por isso você toma um porre. Levanta e anda. Já que tá de pé do barão, apenas corre. Até porque você tá ligado, outro tá aqui. Agora você tá fodido. Você não corre do cut. Contra o cut você só corre perigo. Ele falou pra eu correr. Tô na batalha e eu avanço. Eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero. Porque se eu tiver parado eu não alcanço. Por isso agora aumente o Volt. Tá ligado? Contra mim não pode. Minha mente nunca dá blackout. Você não soube aquele Zen Bolt. De novo essa rima, meu mano. E eu nunca falho. É tipo o Zen Bolt. Te ataco como se fosse um raio. Ei. Você tá ligado, meu mano. Pode ter certeza que você tá à toa. Eu me sinto os deus do céu. Eu observo todas as rimas boas. E eu sei todas as figuras de linguagem, metáfora, eufemismo. Já que você falou que é raio. Vai perder pra um poeta de trovadorismo. É por isso que eu não ramelo. Tá ligado que é que eu não ramelo. O seu raio nunca vem vencer. Porque na tua frente eu relâmpago amarelo. E eu nunca amarelo. Você é trovadorismo. Só que o DC precisa minha empresa. É o empreendedorismo. É por isso, meu mano, que eu tenho destreza. Eu sou rap com muita clareza. Você não vai ser da minha empresa. Eu não vou ser da sua empresa. E da empresa eu não quero o seu sócio. Mas eu descobri sua fraqueza. Pequenas rimas, grandes negócios. É por isso que você tá ligado. Tá ligado que agora você é falho. Acho melhor abrir uma empresa. Eu sou assim na aldeia. Pra tu me dar trabalho. Você tá ligado, mano? Se eu ver se incendeia. Se pequenas rimas fossem grandes negócios. Você seria o melhor da aldeia. Só que não. Por isso eu faço o abracadabra. Você acha que é o monstro da construção. Porque conhece algumas palavras. Obviamente você tem mais título. Porque eu não sou uma pedra de tropeço. Mano, porque você é melhor. E sei porque tá desde o começo. Mas se eu parar pra pensar. Cadê a aldeia? Eu não me educante. Você era o melhor da antiga. O atual sou eu. Basta olhar pro ranking. Tô na batalha e não perco pra minha bronquite. Porque agora eu te bato nesse bom beat. E não importa o que aconteça. Hoje eu vou enterrar sua cabeça. Igual o Luca Don't Eat. Não tem competição entre nós. Você não é veloz. Por isso que eu sou um cara feroz. Eu penso independente de o que for. Eu firo sua mente e eu nem passo hipoglose. Só que hoje pra sua casa você retorna. Hoje o medo é a coisa que te transforma. Você pode ser o mena do Detroit. Hoje vai perder pra adultos da Califórnia. E você vai ter que atravessar a ponte. A reivar que eu mando hoje. Você entende antes. Ou ontem não importa a data. Que toda vez que eu abro minha boca eu deixo uma marca. A ponte eu já atravessei. Eu sei de todos os caminhos. Onde estão os buracos nas arestas ou na madeira. Eu faço e é sem besteira. Eu quero ver se realmente sua rima presta. Claro que eu atravessei a ponte. Você vai entender que hoje eu vou impactar. É com que fupanda você não se adianta. Taylunque. Eu que sou outra ponte pra lá. Aê. O que você não faça. Breno faz a rima e só sobra a carcaça. Eu vou rimando é tipo um passo a passo. Agora eu não me engano mano e não me descompasso. Até porque. Sabe nego que você vai perder. Rima que é boa. Então se assemelha. É o tubarão. Eu tô botando fogo. Prepara que hoje vai ter peixe na minha grelha. O que você não faz? 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 Você pode falar que você é o Kugifu Panta. Agora vai perder. Eu paro o taekwondo do tubarão. Eu sou o tubarão. Tá no décimo pano. Tá no décimo pano. Eu sou a crescimo do plano. Não pare de rimar. Já tô no décimo primeiro ano. O sacou. Sabe que eu rimo. E não é por isso que eu sou o super onze. Mas a sua medalha é de prata. Prata ruim desse jeito. Ou será que ela é de bronze? Ele falou que ele tá no décimo primeiro ano. Só que você é um brasileiro. A qual não vai vir a sua décima segunda casa. A Zeni vai receber o seu décimo terceiro. Hoje eu passo a casa. Eu te mando só que de Uber. Eu sei que você é MC. Que não é youtuber. É o primeiro onze que vai perder pro super. Não, não, não. Eu não vou perder pro super. Sabe que eu rimo. Agora eu vou impactar. Até porque ela tem a mão fantasma. Só que essa na votação. Nunca vai fazer ganhar. O prêmio nos corta. O pescoço do MC que não se comporta. Você é um sequelo. Pulei a janela. Eu nem vi o tamanho da fechadura da porta. Na fechadura da porta. Oh, contraditório. Que cara hilário. Que vai pro sanitário. Dentro de um sanatório. Agora eu te falo. Não conto do vigário. Sou extraordinário. E não contraditório. Por isso que eu chamo. Perante o auditório. Você falou de fantasma. Hoje eu vou acabar tua asma. O fantasma não é mão. O fantasma é meu laboratório. É o laboratório fantasma. Mas calma. Quase que ele não terminar a pante. Será que ele tá com asma? Pode ser do laboratório. Sabe por que esse cara aqui é um infeliz? Então se junta com as meninas super poderosas. Porque minha guima é o próprio elemento. Eu faço isso daqui, mano. Eu sou esperto. No momento é o Johnny Marrento. Mas perde porque é uma reta a mente. Do MC. Sabe o que eu faço? Hoje eu faço o oposto. Qual que é o gosto? E aí? Adivinhando minha rima. Eu te respeitei. Eu levanto a moral pra cima. Ele vai jogar fumaça de volta. Ele é mó pela saco. Só vai ganhar de mim se ele descer do palco. Pode o que? Pode, tá? Já que você falou, então. Vou descer. Meu mano, na moral, sem engano. É, caralho, esqueceu que eu tô fumando? É, caralho, só eu rimar. Tá afobado que foi. Tá com fogo no cu, tá queirando, não tá? Tô abrindo, se fudeu. Sabe insoletrar seu nome, caralho. Parabéns, aprendeu. Quem aprendeu, esse é um fato. Pra mandar pante, você desceu do palco. Fica aí, que eu fico num ótimo posicionamento. Pra botar meu pé na sua cara e deixar ela mais pra dentro. Rimas em 3, 2, 1, rima! Caralho, que rimar inovadora. Você é nota 10, vou até contar pra professora. O cara do meu parceiro tá de zoa. Você só vai me acertar porque eu tô embaixo. Eu te acerto na voadora. Cada hora causou intriga. Dando uma voadora aí de baixo, você vai acertar minha barriga. Ó sério, sem maldade, você vai perder pra minha pante. Chama a professora, tá enfrentando o melhor da estudante. Sabe, meu mano, que se acostuma. O melhor da estudante vai perder pro neguinho que não estudou porra nenhuma. Mas calma, porque nessa daqui você se acostuma. Sou igual a você, sem maldade é sem caô. Geral, não estudou, mas é a rua que ensinou. Se fudeu, a rua ensinou. Mas quem garante que tu aprendeu? Arrimei rara, se aprendesse que tu tava igual gritando na minha cara. Acabou, trouxa? Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Rimbassulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.